E hoje o nosso Leozinho acordou muito agitado esperando a chegada do papai. O problema é que o cantor Murilo Ruf fez o seu último show de domingo no estado do Pernambuco, muito longe de sua casa, e por isso acabou atrasando bastante. E conforme as horas foram se passando, Leozinho ficou mais agitado ainda. E para controlar a ansiedade do nosso pequeno, a titia resolveu levá-lo para brincar e se distrair um pouquinho. Possivelmente ele deve ter muito medo do papai não voltar, assim como a mamãe também não voltou. E tudo isso deve confundir a cabecinha do Leozinho. Deixe a sua curtida e o seu comentário de amor e carinho para o nosso pequeno. Já estamos preparando novos vídeos, então se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder as novidades. Aproveite para assistir todos os vídeos do Leozinho navegando pelo nosso canal. O nosso muito obrigado a você sempre e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.